Fala galera do Off-Road! Esse vídeo é pra você que curte pilotar com estilo e segurança. Conheça agora os novos modelos ASW A3. Todos eles fazem parte da linha 2019 da ASW e são vários modelos com vários grafismos diferentes. O mais legal de tudo é que ele já vem com tier-offs e também um case flanela. A armação é bem flexível, feita de uretano. Ele possui três pinos pra tier-off e na parte interna são quatro espumas, sendo que uma delas é pra ventilação e as outras três são pra dar mais conforto pra você, sendo que a que fica em contato com o rosto tem o toque aveludado. A tira possui silicone e regulagem pra melhor ajuste. A lente é espelhada e possui fator de proteção solar e tratamento anti-embaçante. A gente vai deixar aqui na descrição o link com todos os modelos disponíveis. E se você curtiu o nosso vídeo, deixa um joinha pra gente. Aproveita pra se inscrever no nosso canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho